Perdido Sozinho De bar em bar Procurando Não achar Um olhar Ela demonstrou Tanto prazer Estaria nova minha Eu experimentei Uma sensação Se querer Se querer Esse tempo Já me faz tão bem Já me faz tão bem Eu também quero Fazer isso por ela Já me faz tão bem Já me faz tão bem Eu também quero Fazer isso por ela O εδώ Já me acordou Toda luz Estou emocionada Melisso Tinha do ouro do mal Caçado, perdido, fodido Ferrando de bar, né Procurando Não achar te achar, te achar, te achar a tua casa, te achar, te achar o meu prazer, que está em a palavra minha, te sento, e uma sensação de a vergonha, sim, é assim se você, o meu bem, chamei a chamei, a minha paz está bem Já na me dá, a te esconderá, já me faz, já me faz, já me faz, já me faz. Já na me dá, a te esconderá, já me faz, 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 Amém. Amém.